O cliente vai fazer orçamento comigo e me pergunta qual é o diferencial do meu trabalho para o do concorrente. Eu simplesmente respondo para ele que além de profissionalismo, vou fazer com muito amor, muita dedicação, muita responsabilidade. Amor pelo que eu estou fazendo como se estivesse fazendo para mim. Aí ele define qual orçamento ele quer fechar.